Passando aqui no comecinho do vídeo pra fazer um super convite pra vocês para conhecer o meu trabalho Onde vocês encontrarão gameplays de qualidade, tutoriais, dicas, lançamento de jogos, live Onde vocês poderão estar participando comigo e jogando junto, valeu, falou, fui! E é grátis pra vocês! Aqui é o Fagnet Top Games e hoje trazendo pra vocês Stand Off 2 Galera, eu tô feliz pra caramba, mano Cara, tudo dando certo, tudo se alinhando Mano, sem palavras, velho A gente atingiu ontem 75 mil inscritos Quero agradecer primeiramente o coração, mano, por toda a ajuda de vocês Por vocês acompanharem o canal, por vocês estarem sempre fortalecendo Sempre aí, mano, dando apoio nos comentários, mano E aqui, mano, muito comentário delícia E eu garanto pra vocês que eu olho todos os comentários, mano Eu não consigo responder todos, mas todos eu olho Isso eu garanto pra vocês Tanto que quase 100% dos comentários eu acabo dando coração, mano Então, cara, obrigado de coração por isso, mano Vocês são foda, cê é louco, mano Vocês são um bando de delícia da porra Cara, vou dar aqui a partidinha Hoje mais cedo aí já teve videozinho, mano Que só cai a Rust agora, mano Tá foda, hein, velho Pô, só cai a Rust, mano Vou ter que ser CT, hein Tá, de boa Ah, cara Hoje mais cedo aí teve video de Free Fire Como eu tinha falado que ia começar a trazer, tá aí Video de standoff tá aqui, ó Tô gravando pra vocês Como eu falei, todo dia vai ter video de standoff Não vai mudar Mesmo trazendo Free Fire no canal duas vezes por semana Tomei Bala de AW AW AWN Deus, cara, fica putado Quando... Quando... Eu falo lá da... Quando ele fala WM, eu comecei a falar WN Mas enfim Poxa, entendeu? Escapou arranhando, hein, filho Opa Merda Ah, mano, já ia dar puxadinha certinha E salve aí pro Donk Shot aí Tamo junto, glória a Deus, é nóis Beijo na bunda E... Valeu Vamos mandar aqui um salve pra esse belezura aqui Sal Ó, hoje saiu certo salve, hein, mano Não sai o quê? É o quê? Não sai essa bagaça Vamos pegar aqui O quê que vamos pegar dessa vez, mano? Vamos pegar deserto, né, mano? He he, boy Quer aí, filho? Pega aí, ó Taca aí Aí, glória a Deus Bora lá E ó o Free Fire aí já Explotando na tela essa bagaça Vamos, filho Vamos Tem aquele lá O Donk Shot de la Mancha Vamos lá, mano O bagulho é a Hall de Pistol Que nem eu falo Eu vou pra cima e pro Fight Se os caras forem em B, mano Ó Tem meio Ah, mano O cara me deu um que é outro Eu ia pegar na faca Mano, ia ser uma faca bonita, né Mas Olha o ping dessa gente, mano Olha, dois russos Vendedor de rosca De carne e lazarento Que eu garanto que ele denha ali Também é russo Três russos, mano A gente vai enfrentar Os russos aqui nessa partida, mano Cara, pelo amor de Deus, mano Na moral, mano O quê que Esses russos querem fedendo Do nosso servidor brasileiro, mano? Mano, não tem porque Os caras estão fedendo aqui, mano Não tem porque Os caras estão fedendo aqui Bom, a gente acabou ganhando Mano, já vou pegar E ostentar Já vou pegar a K-zona aqui mesmo E é isso aí Isso aí mesmo Glória a Deus Ah, filho Vou perder minha K, cuzão Pega aí, ô Don't Shot, viado Vou vir por aqui Ó, meus caras vão vir pela Pela B Acredito eu Tapinha do B aí sim Pra dar Aquela sorte Vamos dar aquela seguradinha aqui Pra gente escutar uns passos Pensei a gente escuta alguma coisa Se não, isso pode até ir Não Não, pode pegar Pode pegar Pode pegar Mano, vou te falar Que os caras foram pela A Os caras foram pela A Vamos pra aqui Vamos pra aqui Oxe, cadê os caras, velho Não, os caras vão ter revertido pela B, né, mano Pelo amor de Deus, velho Já vão reverter pela B Não, não creio Aqui Já tomou, mas nem precisa Caramba, não precisa fazer nada Nada O Flood acabou levando de geral aqui, mano Tá nice Estamos com a nossa Ampest Shark E é só as granadas aqui, velho E essa pistoleta aqui já era Don't Shot, ela tá com a minha casona lá Bora Vou tentar dar aquela pescaria aqui assim Com a Desert, mano Vamos ver Se os caras vão meter a cara Mano, os caras não vão ser tão retardados Vai meter a cara lá em cima Mas se meter, velho Vai tomar Dá cara E vai dar cara Oi Peguei um Vai vir mais meio aqui Tem, tem mais um Tem mais um Filho da mãe Quase me levou, velho Bangou Tem mais um Vai vir pelas costas aqui Deixa eu ver Foi, filho Só puxadinha Errei bala pra caralho Mas Que vale que vão defusar a bagaça, mano Hehe, boy Foi fácil Foi fácil Mas sabia que um ia escapar pela B Era a certeza Delícia da porra Tá forte Tamo junto Salve Só treino Hehe, boy Só treino aí Cara, vamos pegar as granadas Não tem, não tem nem Gastemos nada aqui Vamos lá Bora, 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 bora Glow, 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 glow Dá cara, dá cara Dá carinha aqui Já rushou que nem um louco Não vai dar cara aqui em cima? Sempre tem alguém que dá cara Ah, mano Toma Varadinho, cuzão Sabia que ia conseguir pegar Só na pescaria Sabia que ele ia se largar correndo que nem um Que nem aqueles cachorros Quando tu larga uma bombinha Ai, 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 ai O cara tomou Tomou uma balinha no Na cabeça Que eu não sei porque ele não contou Mas de boa E largou na pedra Falou assim Corre, bebe Meu Deus do céu Porque o cara vai vir pela B Certeza Não, ali não tá Cadê, cadê, cadê Tá aqui, tá aqui Falei que tava aqui Já levou Nem precisa fazer nada Só que eu não sei como é que não Que não conto Que a granada não pegou Cara Tá aqui, boa Eu tô com a ampzinha shark aqui ainda Cara Fazendo acontecer com a bagaça aqui Nem tô usando muito Como é que tá de boa Bora Tenta dar uma pescadinha aqui de novo Aqui do que a outra Fica aí Fica aí um pouquinho Nossa, pescadinha assim não funciona Tava vindo por aqui Certeza Se é que ele já não vem, né, mano Não Não tô escutando nada Porra, mas tá lá os dois Só os dois Foi Foi os dois GG Vamos salvar essa casinha aqui Vamos salvar o macaco O macaco é sempre importante Aqui, bora GG, cara Tá um 5 barra 1 aqui Tá nice Salve Clipa ruim Tamo junto Salve Bora Bom Foi um pela B do nosso time Então nem vou vir por ali, mano Aqui Tentar ver se agora vai dar cara aqui Ah Demorei Demorei, demorei, demorei Veloso, mano Eu acho que é o Veloso Que eu tô pensando que é, mano Deixa eu ver aqui, cara Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver a fotinho do cara Mano, acho que é o Veloso sim, mano Certeza que é o Veloso Agora a brincadeira vai ficar boa, mano Veloso joga bem Ó Já vão ganhar a primeira Agora sim Vou usar a minha economia Nockshot Levou aqui costa De boa Ó Já tem posição de 1 Só que tem um costa dele Tomou, tomou dança Tomou dança Só que levaram Oxi Nêêê Cara O bug do fantasma, mano O bug do Gasparzinho É foda, velho Mano, o cara vai O cara vai, mano Sagaz pra matar o cara Chega lá Tem só um Um ponto vermelho lá Explotado Chega, galera, mano Clipa ruim que levou aqui Agora vai começar a brincadeira Vamo lá Pegar aqui Aqui Pegar tudo aqui Já era Agora vamo Vamo pro fight Vamo pro fight agora Vai dar bom Veloso tá no bagulho Tá possuído Essa vez já vou vir pela Salvelozão Velosão que não sai Desar é da easy trade Aí, mano Trabalha com nós Aqui O cara vem correndo Deu um Um oco Aqui Por aqui Vamos ver se a gente pega as costas Fazer a parte do luckier Tem dois O veloz Será que a gente pega a faca? Será que a gente consegue pegar a faca? Oi Tem pé Tem pé Opa Vai vir pra aqui Voltei Oi, filho Toma Preparezinho, mano Ali o que aconteceu, mano Eu peguei a posição dele aqui Vi ele escapando por aqui É a certeza que ele ia dar a cara ali Só que ele foi mais esperto Ainda tá com uma ban A sorte que Eu consegui recuar antes A gente não ia dar tempo De ele ruxar em cima de mim Ali pra Pra me finalizar Recuperei, viado Você é louco Recuperei, mano Glória a Deus Vou vir por aqui agora Opa Eu até banhei pra eles Não vou entrar Foi Boa Aqui Oi Costa Vou ter que cuidar Costa Tem que cuidar Costa Que porra Ah, mano Cara Fui sagaz Achei que ele tava pela outra volta Aqui Que merda O time conseguiu levar de boa Aqui Velo joga muito Salve Botou o que O que que eu falei Salve Velozão Velozão Zão Zão Recuperei Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Uma alpizinha Tá, mano Eu vou ter que botar minha alp de volta Minha esporte Adianta, mano Pra mim é a minha Favorita Na moral Ah, nariz 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 Portaria Toma Veloso Tava varado GG, mano Cara, foi fácil Consegui dar só uma balinha de alp aqui Fiquei um 10 barra 3 Não foi grande coisa O Flood jogou pra caramba Salve Salve Caramba, mano Salve Pro Vídeo Cambada Salve pro Vídeo Cambada E bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mandar um salve aqui pra essa galera Lindaça da porra aqui Pro Clipa Ruim Pro Don Quixote Salve aí pro WM Não sei o que lá Salve aí pro Velozão aí, mano Tamo junto Veloso Do clã NXXS Até, galera O clã dele tá recrutando aí Se vocês quiserem fazer parte Aí, mano Cola lá Que eu vou deixar até o contato dele aí Nos comentários fixados aí, mano Passa lá e só chamar aí Que vocês Tá fazendo teste lá com ele, beleza? E, mano Cara, é isso aí, mano Salve pro Flood também Obviamente, né, mano Tamo junto E, bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar de like Isso aí, mano Fortalece demais E cada like que vocês dão, mano Ajuda o canal A tá cada vez crescendo mais, mano Então, conto com você Pra tá dando essa moral Que eu acho que não preciso nem pedir Que eu sei que vocês são delícia Pra um caramba E vão sentar o dedo no like Então, é isso aí, cambada Espero que vocês tenham gostado Chega de enrolar E, valeu